Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. A fruição e a criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural, são direitos que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão à margem desta fruição, quer por fatores territoriais, sociais ou económicos, e a cultura deve estar acima de qualquer estas condições. Este Orçamento de Estado tem muitas medidas que visam a democratização e a melhoria do acesso à cultura, entre elas o reforço substancial, e diria até histórico, do apoio às artes, nomeadamente no apoio a projetos e através da criação do novo apoio dirigido a territórios vulneráveis em parceria com a AIMA. É uma ótima medida que irá, à partida, permitir garantir o acesso dos cidadãos à fruição e produção artística e cultural, visindo corrigir as desigualdades neste acesso, sociais, económicas ou territoriais. A arte e a cultura são setores fundamentais do desenvolvimento de uma sociedade, estimula e potencia a criatividade e o pensamento crítico. E eu sei que o Sr. Ministro já falou sobre estes projetos, mas ainda assim gostaria que pudesse aprofundar este tema, dizendo como se irá efetuar esta parceria com a AIMA, se as autarquias e as associações, bem que já disse há pouco que obviamente que ia-se contar com as associações locais, como é que irão ser envolvidas na concepção e desenvolvimento destes apoios nestes territórios, se irão ser envolvidos como e quais os critérios a considerar para ser considerado um território vulnerável, porque a vulnerabilidade tem vários conceitos, portanto, o que é que é um território vulnerável e que tipo de projeto estamos a falar em concreto e quais são os públicos-alvos, se crianças, sénios, etc. Obrigada. Obrigada.